Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porquanto, o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam o todo. O sonho e o silêncio formam a harmonia. O passado e o futuro geram o tempo. Isso porque o sábio age, pelo não agir. E ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece. Produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos de sua atividade. Termina sua obra e está sempre no princípio. E por isso a sua obra prospera.